Olá, sejam todos muito bem-vindos. A Itália foi o primeiro país no Ocidente a mostrar ao mundo os reais efeitos de uma pandemia. Um vírus invisível que provocou uma catástrofe mundial sem precedentes. O início foi marcado pelo trauma, pessoas doentes, mortes, isolamentos, incertezas, lockdowns, máscaras, testes e decretos de leis impostos pelo governo na calada da noite. Médicos proibidos de visitar seus pacientes, mortos impedidos de fazer autópsias, corpos que se acumulavam pela burocracia tradicional somada às novas regras do vírus. Resultado? Caos. Médicos, enfermeiros, caminhoneiros, portuários, entregadores e todo aquele que era considerado essencial pelo governo trabalhava, produzia, fazia hora extras, sem medir esforços. Todos esses trabalhadores, no auge da pandemia, colocaram suas vidas em risco. Muitos deles se isolaram de suas famílias e sem equipamento de proteção adequado e sem nenhum tipo de imunização, enfrentaram aquele que deveria ser o pior período de suas vidas. O governo italiano será lembrado como um governo que cometeu erros mortais. Um governo que sacrificou a vida de milhares de pessoas, começando pela gestão da pandemia. Um governo que não tinha um plano de pandemia atualizado. Um governo que criou um comitê técnico-científico sem ouvir os médicos de base. Um governo que comprou máscaras chinesas superfaturadas sem nenhuma serventia. Um governo que seguiu protocolos ativos até hoje para tratar as pessoas infectadas baseado no paracetamol de pirona e fica em casa. Um governo que caiu no meio da pandemia. Sim, a esquerda resolveu mudar as cartas do jogo no auge da pandemia para tentar remediar aquilo que não tinha remédio. Depois de tantos escândalos dentro do governo, eles resolveram tirar do jogo Giuseppe Conte, o primeiro-ministro que flertava com o Partido Comunista Chinês. E colocaram em seu lugar Mário Draghi, considerado pelos italianos do sistema um campeão do mercado financeiro. Duas faces da mesma moeda. Giuseppe Conte, assim como Mário Draghi, não foram eleitos pelo povo. Até porque a Itália é uma república parlamentar e quem decide o primeiro-ministro é o parlamento. Neste caso específico, na dança das cadeiras, Mário Draghi foi convidado pelo presidente da república, Sergio Mattarella, que alegou que seria o melhor player para a Itália na guerra geopolítica. Mário Draghi tem um currículo muito interessante e não é por acaso que ele se encontra, neste momento, ocupando esta cadeira estratégica, em um estado de emergência, instituído há quase dois anos. Draghi foi diretor do Banco Mundial, diretor-geral do Tesouro, presidente do Comitê Europeu Econômico e Financeiro, vice-presidente e diretor administrativo da Goldman Sachs e presidente do Banco Central Europeu. A Itália foi o único país no mundo que impôs a obrigatoriedade do passaporte de vacinação aos seus trabalhadores. Uma proposta do novo primeiro-ministro com a desculpa de trazer à sociedade mais segurança e liberdade. O decreto-lei foi aprovado pela maioria no Senado, mas todos sabemos que o passaporte não traz segurança e muito menos liberdade. Depois de tantos meses registrando falências e a pobreza aumentando, os italianos chegaram no limite com as imposições draconianas. As manifestações contra as medidas liberticidas do Estado começaram a tomar conta das praças por semanas consecutivas. Hoje, contamos mais de três meses incessantes de manifestações. A maior delas aconteceu no dia 9 de outubro, reunindo na Praça do Povo em Roma pelo menos 70 mil pessoas, uma manifestação autorizada, organizada, reunindo famílias, crianças, idosos, estudantes, que tinha como objetivo ser a partidária. Até que o representante do partido Força Nova de extrema-direita fascista sobe ao palco em busca de protagonismo e incita seus seguidores a ir até o sindicato dos trabalhadores. Uma proposta provocativa e estranha para uma maioria que estava ali protestando pacificamente. Todo o foco daquela praça, cheia de gente de bem, passou ao sindicato dos trabalhadores com cenas de violências orquestradas, desprezíveis e repugnantes, que remetiam às cenas do Capitólio, nos Estados Unidos, no início do ano. Esse episódio orquestrado foi um prato cheio para a grande mídia progressista, ainda mais em um período de eleição. As cidades italianas decidiriam seus destinos políticos nos próximos dias e a esquerda, sem pensar duas vezes, resolveu cravar sua bandeira vermelha na causa humanitária. O sindicato dos trabalhadores foi fundado pelos comunistas e uma manifestação contra os fascistas foi armada nas vésperas da eleição. A sede da TGL, o Sindicato dos Trabalhadores Italiano, virou palco dos comunistas históricos, começando pelo seu presidente, Landini, passando pelo orgulhoso comunista da Lema, Henrique Leta, que são amigos íntimos de Lula, e curiosamente, quem apareceu para dar aquele abraço fraterno ao presidente do sindicato? Mário Draghi, o homem do mercado financeiro que entrou no governo dizendo ser neutro. Bom, o jogo ficou claro. O resultado disso tudo foi que as eleições teve o menor índice de votação da história, 54,69% de eleitores em toda a Itália, considerado o pior dos últimos tempos. A esquerda comunista progressista, mesmo com um baixíssimo número de votos, ganhou em quase todas as cidades italianas. O que está acontecendo em Trieste, nos últimos dias, é obra de um Estado totalitário que perdeu definitivamente a máscara. O que está acontecendo não tem nada a ver com a pandemia. É um ataque sem precedentes nos últimos 50 anos à democracia. É um ataque aos direitos dos trabalhadores. É um ataque ao direito sagrado do povo de manifestar a discordância de opinião com um governo surdo, que decidiu eliminar o povo de suas decisões. Depois do abraço de Mário Draghi ao presidente do sindicato, Landini, durante a manifestação da esquerda, deixou ainda mais claro aos trabalhadores o jogo sujo político. O fato do sindicato apoiar o passaporte de vacinação e não proteger seus trabalhadores trouxe ainda mais indignação. Aqueles que deveriam proteger os direitos são aqueles que estão tirando todos esses direitos. O que aconteceu em Roma naquele sábado, dia 9, é a prova que o poder, se infiltrou nos criminosos, para que legitimassem as respostas de violência, para que legitimassem o Estado totalitário, para que a polícia tivesse a liberdade de agredir cidadãos de bem respondendo atos pacíficos com jatos de água, gás lacrimogêneo e cacetete. O punho duro do Estado foi sentido nas praças de Roma, pelas ruas de Milão e agora em Trieste. Cenas de uma polícia violenta, provocativa, desumana, a mais pura propaganda de um regime opressor. Uma propaganda que por quase dois anos envenena a vida de todos os cidadãos. Mas não existe apenas o desespero. Pela primeira vez em meses, as pessoas que até agora testemunharam e sofreram atônitas, caladas, têm a sutil percepção de que algo está mudando. As pessoas que foram obrigadas a se isolar durante esses meses saíram às ruas para manifestar e viram que não estão sozinhas. Elas entenderam que não é verdade que o povo não serve para nada, muito pelo contrário. Trieste hoje virou o símbolo da resistência italiana, o símbolo da soberania de um povo que luta junto, de mãos dadas, defendendo suas liberdades e o futuro de seus filhos. Trieste chama todas as cidades italianas e todos os países do mundo a se unirem a esta luta. Trieste deu vida a um protesto. Todos os refletores do mundo estão voltados para os pedidos dos manifestantes neste momento e é preciso aproveitar para fazer cair as máscaras de todos aqueles que trouxeram a humanidade até aqui. O governo colocou a polícia para combater covardemente contra um povo pacífico e sofrido. A polícia tenta de todos os modos o conflito contra o povo. Mas a população, ou pelo menos aquela grande parte que não quer se submeter ao bullying do Estado, está cada dia mais determinada. O povo italiano está demonstrando que entendeu o jogo nefasto e estão resistindo firmemente a este teste de estresse psicológico. Isso é guerra. O povo italiano está lutando com dignidade para acabar com as tiranias que todo mundo tem sofrendo. Temos que estar com eles, temos que nos unir a eles, porque eles, corajosamente, estão representando a todos nós. O povo italiano está lutando com os burreativos. Polícia é um grande���ántese mais curte. O povo internacional está lutando com as tiranias queiles children. As pessoas estão lutando para sarampas e atrasadas até o spre legitimately. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL